Bota fora Outlet Sofa Store, grande estoque disponível à pronta entrega, descontos a partir de 30%. Douglas, vamos de oferta? Isso mesmo Tamara, temos aqui o estofado Dubai na medida de R$ 2,30 de R$ 1.790 por apenas R$ 99 mensais em 12 vezes. E tem mais, nós separamos este outro estofado conforto, retrátil, reclinável com abertura de R$ 1,80 de R$ 3.000 por apenas R$ 12, de R$ 1,94. Douglas, tem quatro lojas, São José, Taubaté e Mogi. Isso mesmo, e mais de 1.300 sofás no estoque. De quem a gente está falando? Outlet Sofa Store. Vem conferir.